Boa tarde! De um pequeno delay aqui na minha voz. Como estamos, meu povo? Leomão? Brinquedinho? Brinquedinho, aproveitando o brinquedinho. Boa tarde. Como é que vocês estão, meu povo, no presencial, no Zoom, no YouTube, no universo intergaláctico? Está chegando lá, gente, essa live. Porque o nível é outro. Estamos no segundo dia da oficina de assistência e operação de câmera com Bruna Chambelete, que está aqui aguardando a gente fazer o falatório. Diretamente de Goiânia, não é? Diretamente de Goiânia, vale ressaltar isso. De Goiânia é tudo isso, não é? Então, a gente faz o que tem que fazer e passar para a Bruna, não é? Claro. Você começa ou começa, porque a gente nunca sabe. Projeto Cinema é Ralação... O que é? O que é, não é? Não, o que a gente falou ontem. A gente vai falar. Projeto Cinema é Ralação, realizado em parceria com a Candiá Produções, pela Cinese Audiovisual. Aí a gente ia falar quem é a Cinese Audiovisual hoje, não é? Cinese Audiovisual é uma produtora que está no seu nono ano de existência, na qual eu e a dona Alice Lira somos os fundadores, RH, CEO, editores... Cinegrafistas, roteiristas, diretores... E aí, quando sobra a grana, nós chamamos a galera para colar com a gente também. E a gente tem os projetos baseados nessa diversidade, nessa possibilidade e democratização do audiovisual, seja no ensino ou seja na realização de fato. É possível e a gente está aí para reafirmar isso. E é possível sem sofrer também, não é? Importante, sem sofrimento. Outra perspectiva no audiovisual também. A gente percebe uma ideia clássica de que o audiovisual é um rolê quase escravista. Não, tem que ser um lugar de trabalho, de respeito, mas também um lugar de aprendizado, de amor, de profissionalização. Enfim, acho que é possível. Vamos construir nessa caminhada. Vamos juntos. Acho que cada um que está aqui também, quando for entrar nesse... Muita gente já está nesse meio profissional, alguns estão iniciando agora, mas cabe a nós também construir essa realidade dentro dos nossos meios de trabalho, nos sets que a gente tiver. Sets mais humanos, mais respeitosos, com cargas horárias que não sejam abusivas. Então, a gente também constrói essa ideia juntos, juntos com quem participam das nossas oficinas, junto com as pessoas da nossa equipe, a partir das nossas relações. Então, a gente acredita muito nisso. Bom, esse projeto, ele conta com o patrocínio da Neo Energia Brasília, do Instituto Neo Energia. Foi contemplado no edital Transformando Energia em Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC-DF, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nesse projeto, tivemos o apoio da ICOM, IFB Recanto, Jovem de Expressão, Espaço Cultural Renato Russo, Associação Fuzuê, SEAGRE, Getião Culinária Nordestina, Poste Câmara, Novinho Araújo, Diego Salles, Olívia, Adriana, Messias e Isaac, lá da ICOM, e Novinho de Novo. E amanhã a gente vai falar também todos os nominhos de todas as pessoas que estão colaborando para esse projeto acontecer. Né? Então é isso, gente. Quem não nos seguiu ainda, nos siga no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e agora com vocês, Bruna Chameleete. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês chegaram em casa querendo pesquisar sobre o que vocês viram, se ficaram mais curiosos, se ficaram achando que está cada vez mais distante, na verdade, de pensar o mercado com esses equipamentos. Mas aí, nesse sentido, eu resolvi deixar na mesa só o que a gente precisa para pensar uma montagem e um início de set. Então é isso, é ferramentas básicas e material de limpeza de equipamento. Então eu acho que a gente vai começar o dia de hoje desmontando e montando a câmera. A gente vai se dividir e eu vou acompanhando vocês. A gente não fez a limpeza desse material ontem, então a gente pode começar a fazer hoje também. Limpeza de todas essas lentes, dos filtros. E aí eu vou falando para vocês como exatamente a gente vai fazer isso sem ter nenhum risco para o equipamento. Vocês acham que a gente divide meio a meio? Ou vai chamando aos poucos? Três em três? Então tá. Então pode vir quatro pessoas. Eu vou falar para quem está mais profundo, se quiser sentar aqui na frente, até para não atrapalhar a visão aqui. Vocês ficam mais centralizados também com o equipamento. Bom, vamos começar. Bom, vamos começar pela monitoração aqui. Para vocês que não mexeram ontem no equipamento, só para vocês verem como é que é esse sistema de trava e destrava também das baterias. Primeira coisa que a gente faria em uma desprodução, a gente desligaria todo esse equipamento, a gente não está utilizando mais. Então a gente tira o equipamento. Se a gente já estiver próximo do lugar onde a gente vai, de fato, desmontar os equipamentos, a gente já pode estar tirando as baterias e os cabos, porque transporte de equipamento com cabo, geralmente a gente corre o risco também de danificar. Então é as primeiras coisas, os primeiros passos é tirar cabo e bateria. E aí vocês podem ver aqui que essas baterias NPs geralmente têm um botão para destravar. Qualquer equipamento vai ter geralmente só trava, até porque ela é bem pesada, assim como a V-mount também. E aí vocês podem tirar, cada um tira uma aí. Aí vocês podem ir deixando na mesa. Um dos procedimentos também para uma bot produção mais organizada é a gente ir tirando isso, deixando na mesa, que no final a gente vai estar conferindo se está tudo ok e já vai guardando nas cases certas. Aqui a gente está trabalhando com cabo HDMI e STI. O HDMI é puramente puxar. É bom que a gente não force ele, se ele estiver um pouco duro, de ficar puxando ele assim de lado, porque ele é bem sensível mesmo nessa conexão. Então a gente tenta tirar ele o mais reto possível. Aí alguém pode tirar ele. Sempre segurando bem firme o equipamento. Isso. E o STI, ele tem uma proteção, que é um clique, é uma travinha que você tem que rodar essa bolinha antes, para aí sim puxar reto. Então cada um pode tirar um também. Você gira para cá, para a sua direita. À esquerda. Aí tira reto. Pode deixar na mesa também. Acho que aí você travou. Pode rodar para lá. Deixa eu ver. Aqui ele está travado, você destravou, está certo. É só porque essa entrada é mais dura mesmo, tem que fazer uma forcinha. Mas é só puxar. Pode deixar lá também. Aqui a gente tem dois equipamentos que estão só no parafuso. Aí o que a gente pode fazer, para não ter que rodar eles aqui, é tirar esse lugar onde eles estão instalados agora. Então a gente tem isso daqui, que está num cachimbo, preso no pino do tripé. E a gente tem o receptor que está na garra, também preso no pino do tripé. Então a gente pode primeiro girar ele, para tirar o cachimbo. E aí com mais segurança, desculpa, com mais segurança a gente tira depois o monitor desse próprio cachimbo. Então alguém também pode tirar isso. É, segura o equipamento, que geralmente é o que tem mais força, e aí você vai tirar só o cachimbo. Mas pode segurar sem medo assim. Isso. E aí com ele na mão, você já consegue rodar o cachimbo e tirar isso com segurança, porque você também precisa separar os dois. Aí segurando bem firme também o aparelho, para ele não cair quando você finalizar. E aqui a gente tem a garra. A garra, como eu disse, ela tem um mecanismo para que a gente possa rodar, mesmo se a gente não tiver espaço. Então, por exemplo, aqui, se ele tivesse... Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Se ele tivesse mais girado, ele é da mesma peça. Aí você pode tirar da mesma peça desse cachimbo aqui. Aí você pode tirar tudo junto. Se esse daqui estiver muito grudado, você pode usar um alicate. Por que eu não deixei o alicate? Você pode tirar ele do alicate. Então, por exemplo, se eu tivesse com dificuldade de girar essa válvula que libera a garra aqui, porque alguma coisa poderia estar atrapalhando aqui, ele consegue ser maleável a ponto de a gente girar e não precisar ter esse espaço sempre. Aí isso é muito útil, porque em várias situações é isso. Eu teria monitor aqui, por exemplo, que não deixaria eu rodar. Então, a gente ajusta dessa maneira. Alguém pode tirar aí também? Aí você pode tirar a peça inteira, sempre segurando. E aí, com ele mais próximo de você e também, provavelmente, em cima de algum lugar mais seguro, você consegue girar ele. Isso. Aí você vai ter duas peças aí. Você tem a garra e você tem a bol, que é essa cabecinha, que é uma bola. Essa cabeça cinza aqui, deixa eu mostrar. Essa cabecinha aqui, ela é chamada de bol, porque ela é realmente uma bola, também maleável para pensar essas direções, mesmo mecanismo do braço articulado, só que bem menor. Então, isso daqui é uma peça e essa daqui é outra. Todas elas juntas formam uma ferramenta. Aí você vai ter que tirar, então, essas três peças. Tá? Por fim, o tripé, né? A gente tem um tripé aqui que é um pino ajustável, então, a gente desmontaria guardando ele inteiro. Seria abaixar o pino, abaixar um desses níveis do tripé e juntar as perninhas dele. Pode tentar. É só esse daí mesmo? Está duro? Não é aquele lá mesmo. Esse daqui já seria para outro nível. Deixa eu ver. Às vezes, é só jeito mesmo, né? E os pés? Pode, se você conseguir levantar, só para mostrar um pouquinho. Isso. Aí, basicamente, abrir aqui e puxar para cima, que você vai juntar os pés. Isso aí, cuidado sempre com a mão. Você pode segurar aqui mesmo para não ter risco de desprender nunca. Isso. Pode travar. É isso. O tripé é guardado assim mesmo. Ele é bom de ficar travado. Esse aqui tem case? Não, geralmente não tem case. Vai transportado provavelmente em caminhão com vários outros tripés e equipamentos mais pesados. Aqui vocês estavam tirando. Podia terminar. Aqui vem um parafusinho, que é um daqueles parafusos que eu mostrei ontem, que às vezes é muito útil. E aqui é outra peça. Eu acho que é porque ela não está travada, então ela está rodando em vão. Aí você trava ela para ela não rodar em vão e separa. Aí aqui a gente ainda teria as antenas, né? E é isso. Aqui a gente já está preparada para poder verificar se está tudo certo e guardar depois nas cases certinhas. Vou começar com a câmera, então. Obrigada, gente. Próximos. Deixa eu colocar também. Acho que a gente pode começar também pelo cabeamento e pelo transmissor. A gente tem alguns cabos aqui, né? Os mesmos cabos STI que a gente acabou de ver no receptor. Temos esse cabo mais sensível da RED, que conecta o viewfinder. E a gente tem também o cabo do motor de foco. Também é sensível, tem a mesma lógica de só ter um tipo de conexão. Então, a gente vai começar com eles para mostrar o maior cuidado do mundo. E aí eu quero ver quem que vai se oferecer que a gente acompanha junto. Eu vou pedir para vocês me ajudarem com o tripé. Isso é bem comum também em set, tá? Quando a gente precisa fazer ajuste na altura da câmera, geralmente, primeiro ou segundo assistente levanta e a outra pessoa assistente auxilia nesse fechado tripé. E assim que a gente decide essa altura, a gente já faz novamente o ajuste do nível para a gente sempre estar entregando a câmera nivelada. Aqui, no caso, ela não está nivelada, né? Vocês podem fazer esse ajuste. Aí ela tem que ser embaixo mesmo. Aí a minha sugestão é que você sempre segure a câmera por cima, que é onde você tem o maior controle do peso dela. e, se você não estiver conseguindo alcançar embaixo, você peça alguém para fechar enquanto você está equilibrando ela no nível. Certinho? Então tá. Então vocês podem começar tirando o pino. Ele é literalmente puxar para trás de uma maneira bem reta para que, enfim, não saia torta, nem nada, não force nenhuma nenhuma maneira de conectar ele. E aí vocês podem fazer isso sem medo, mas é isso. Entendendo que ele precisa sair reto. Não precisa se preocupar tanto. Pode? Esse daí é com o... Isso, com o ajuste. Se tiver difícil de puxar, que no caso está, ajusta aqui primeiro. Você pode abrir o braço articulado. Isso. Isso. Roda para você. Aí vira melhor o cabo para você. Ainda não. vira ele para cá, provavelmente, que aí fica melhor para você. Isso. Exato. Aí você fechou o braço? Pode fechar o braço, porque agora ele está solto, não é? Pode chamar. É uma pergunta de aberto. Quanto tempo é para montar e desmontar? Depende muito do setup. Ela perguntou quanto tempo leva para montar e desmontar. Ontem, se eu não estiver enganada, conversando com vocês, eu acho que foi uma hora e pouquinho, uma hora e dez. Esse setup, ele está completo, mas ele também não tem tantos acessórios quanto algumas outras câmeras exigiriam, porque eu não precisei montar outro monitor, por exemplo, nesse setup. o cabeamento dele é bem mais simples. Eu não precisei conectar algum adaptador de bateria, porque ele já vem no próprio corpo. Depende muito, mas, quando a gente faz um set maior, essa montagem é feita antes de começar as gravações. A gente tem um dia inteiro de pré, que aí é onde a gente vai organizar todos esses cases que a gente pegou na locadora, vai ver o que a gente consegue também fazer para que esses cases sejam diminuídos, que a gente não tenha que carregar tudo isso enquanto a gente está na filmagem, porque, senão, é realmente muito material para ter que carregar. E aí a gente tenta diminuir e compactar esse material em menos bags. até por isso que eu comentei de saber quantos volumes a gente vai ter no final, porque a gente também consegue deixar alguns volumes mortos, eles não vão ter mais utilidade e a gente não precisa ficar carregando esse processo. Agiliza muito durante as gravações. E aí a gente sempre tenta trabalhar com a câmera já pronta no início da diária. Geralmente, o que a gente faz é desmontar cabos no fim de uma diária para não deixar forçando qualquer coisa que possa acontecer com a câmera nesse tempo de descanso é descansar cabos, baterias e lente, que também não precisa ficar forçando o bocal. E aí a gente deixa uma câmera mais compacta para quando, no começo da diária seguinte, a gente tenha bem menos coisas para montar. Essa lente também é uma lente bem mais leve do que outras, porque, pensar em lente zoom, ela é muito grande e pesada. Então a gente também teria um outro acessório, que é um suporte de lente, que vem aqui na longarina na frente. Também não teve necessidade de a gente montar aqui. Então é isso. Eu acho que, de alguma forma, esse setup está um pouquinho mais simples. Mas aí a gente vai desmontar aqui, vai montar, provavelmente vai levar uma hora e pouquinho mesmo. Quando a gente está nessa pré, costuma levar bem mais tempo, até porque a gente vai pensar a melhor forma desse setup ficar durante a filmagem. Então, provavelmente, a gente vai repensar alguns lugares de estar transmissor ou de estar monitor ou como encaixar algumas coisas. O cabeamento mesmo, a gente vai deixar tudo muito justo, então isso leva um certo tempo. Então é normal que demore, provavelmente, entre uma hora e duas horas, dependendo de como for. Falta o cabo do motor. Você tirou? Pode deixar ele, então. Não, só puxar. Igual o outro. Aí você pode tirar esse... Esse velcro. Aqui eu já tinha tirado, mas é uma conexão também só de puxar, que é a conexão polo que eu comentei. Eu vou mostrar para vocês que estão mais próximos, depois eu mostro para o resto. Alguém tira a bateria, por favor? Aí você precisa apertar esse botão. Está sempre segurando a bateria, senão ele pode cair. Isso. Me empresta ela rapidinho só para mostrar. Essa conexão DTAP que eu falei é essa conexão aqui, que é a conexão de polos. Ela tem uma capinha que é igual a essa, só que nessa bateria ela já caiu. Vou ver se tem aqui nessa. Nessa capinha, você consegue enxergar que ela tem a sinalização de mais e menos. Então, aqui você sabe qual é o polo dela. E aqui, na conexão de qualquer cabo que você tiver, ele também vai estar sempre indicando o mais e o menos. Então, você sabe que você precisa encaixar assim. Além disso, vai ver o formato. É um formato arredondado de um lado e reto no outro. Então, o te ajuda a compreender como você vai conectar. Mas é bem comum que isso se desgaste ou, às vezes, a própria fabricação não foi tão precisa e ele fica parecendo bem reto dos dois lados e aí você se confunde. Por isso, eu falei que a gente faz aquelas marcações com fita. A gente pode estar fazendo na hora da montagem, deixando já tudo bem identificado para a gente não correr o risco de conectar isso errado quando precisar em algum momento mais rápido ou que a gente não tenha luz. bom, podem tirar o receptor, o transmissor, aliás. Vou aproveitar. Está ligado? Está. Essa bateria é a mesma que usa na Black Magic, não é? Eu já vi a V-Mount. Ela pode ser utilizada com essa, mas também usou muito com o NP. Então, depende muito. Mas é o mesmo cabo, não é? Você sabe? É porque ela pode ser alimentada por várias baterias. Aí é comum, aí seria esse mesmo cabo e o cabo de energia não é igual a esse, mas é um similar, que ele funciona como um AC. e a bateria também. Pode deixar? Beleza. Vou chamar outras pessoas agora, está bom? Obrigada. Quem mais? Aqui a gente pode começar tirando o que está na longarina. A gente tem o shoulder, a gente tem os punhos e a gente tem o motor de foco. Podem começar. É aí mesmo. Você vai liberar. Provavelmente está um pouco apertado, porque a gente tenta garantir que ele fique bem preso. Não precisa liberar tanto, porque ele já fica bem soltinho na longarina. Eu acho que você já consegue puxar. Aí, para puxar, eu sugiro que você segure o corpo da câmera para você ter mais força. Isso. E aí, segurando bem. Perfeito. Pode deixar lá também. Aqui, para você mexer na frente, o ideal é que você vire para o seu rumo, para você ter mais facilidade. Aí pode estar liberando. Aqui você tem duas opções. Deixa eu só fechar aqui para você não se machucar. Aqui a gente tem duas opções. A gente pode tirar a peça inteira que está presa na longarina para depois tirar os punhos ou tirar os punhos agora e depois tirar a peça. Se eu não me engano, esse punho foi o que a gente teve dificuldade de colocar ontem. Então, provavelmente, ele vai estar bem apertado. E aí, eu sugiro que tenham duas pessoas aqui. Uma para segurar a câmera e a outra para segurar a longarina e segurar o acessório. Porque, do jeito como você está puxando... Não, não, ela mesmo. Do jeito como você está puxando, por exemplo, quando você tirar ele da longarina, ele vai cair no chão, porque você não está tendo força por baixo, você só está puxando. Então, é isso mesmo. Você pega ele por baixo e aí tente forçar aqui pela longarina para conseguir trazer ele para frente. Exatamente. Daquele jeito era perfeito. E aqui também, com a mão, onde você vai empurrando a longarina para trás e trazendo o punho. Isso. Está dando para ver? Eu acho que esse punho que deve ser um pouco justo, mas, geralmente, não é tão justo assim, não. Eu entendi isso na montagem, então, a gente pode ter um pouco menos de medo de mexer no equipamento, até porque aqui não estragaria nada. A gente só precisa garantir que isso não vai cair no chão na hora que a gente tirar. Você acha que seria mais prático tirar a longarina inteira? Não, não. Não precisa. Às vezes, é só um jeito mesmo de pegar, porque, como é um ferro bem justo, às vezes tem que dar um pequeno balancinho para ele conseguir escapar. pode deixar lá também e aí vocês podem separar esses punhos dele. Aqui está na... E, por fim, o motor de foco. O motor de foco é um parafuso também. Ele é mais chato porque você precisa mexer no parafuso por dentro da longarina e ele cai quando você termina de soltar. Então, é bom ter cuidado, porque, dependendo de onde a gente está desmontando, a gente pode perder isso também na locação. Então, é bom estar um pouco esperto, ligeira, com a mão embaixo na forma como a gente vai estar segurando, porque, quando abre, além do parafuso, tem mais dois acessórios que são aqui da rodela. Aí pode colocar de volta e prender. Aí precisa rodar bem para ele prender. Isso. Pode rodar bem. Você já tirou? Eu vou chamar outras pessoas, então. Pode ser? Bruna, tem uma pergunta aqui no Zoom do André. Bruna, tanto o Roliland quanto o monitor podem ser ligados no AC caso não haja bateria suficiente ou se verificar que as baterias estão viciadas? No AC, na energia? Na tomada? Acredito que sim. Mas, se não for isso, André, você avisa a gente. Tanto o monitor quanto o Roliland. Isso. Pode. O problema é que você limita o que você consegue fazer com essa câmera, porque, se é uma câmera que vai ter muita movimentação no set, você vai ter que lidar com os cabos que podem te atrapalhar ou que podem, enfim, ser um impedimento até na ação e na movimentação de planos. é uma possibilidade sempre, até porque elas vêm com os cabos AC, então, é pensado que ele pode funcionar assim, mas, para um setup de câmera que não vai ficar, talvez, fixo, não seja tão bacana. Pode atrapalhar bastante. Mas pode. mais alguém? A gente está com o matchbox que está com o filtro. O filtro, eu vou tirar. Eu vou só mostrar aqui primeiro e depois eu viro para vocês. Eu estava mostrando ontem no... ontem, no matchbox, estava mostrando que ele tem essas três gavetas, um, dois, três. Para liberar as gavetas, é essa válvula aqui do lado. A gente libera aqui. Então, essa daqui é da primeira, essa da segunda, terceira. Dá para ver pela distância. Elas são em alturas diferentes até para não atrapalhar para a gente poder soltar ela. E aí, depois que você solta, você não precisa soltar muita coisa, você já pode puxar. O filtro eu tinha deixado nessa terceira. Você puxa ela por aqui e você já garante a segurança dela tendo um mínimo de base embaixo. E aí, feito isso, você pode soltar ela dessa maneira para ela já cair na sua mão, porque você não quer sujar ela também. e guarda. É bem comum que a gente acabe encostando o dedo, porque é isso, não tem um lugar seguro para segurar, então, a gente eventualmente vai acabar fazendo a limpeza desses filtros durante o set. Matchbox. Vocês soltam ele por aqui. Ele está preso unicamente no sistema de pressão mesmo, na lente. no bocal da lente. Então, assim que vocês soltarem um pouco, ele já vai estar solto o suficiente na lente a ponto de cair. Então, vocês sempre precisam estar segurando embaixo para poder soltar ele em cima e aí vocês já agarram e retiram ele inteiro. Esse tem meio na chave ou é na mão mesmo? Não, é na mão mesmo. Antes disso, eu só vou tirar, pode prender ele. Isso. Vamos só tirar o bandor dele, que é essa essa janelinha aqui de cima. Também rodando. É só puxar. Ele encaixa. Aí ele é dobrado para ficar mais prático de guardar. Pode deixar lá também. Agora pode tirar o matchbox inteiro. pode deixar. Pode tirar o viewfinder. Aí você tem essas duas opções. Você pode rodar ele aqui, nesse braço mesmo articulado e tirar o viewfinder primeiro ou você pode tirar o braço inteiro. desse jeito, você não está tirando nada. Isso daqui é uma válvula do braço articulado que ele vai ajudar a prender. Por exemplo, às vezes o parafuso é muito grande e o espaço que entra o parafuso aqui no viewfinder, ele é pequeno. Então, vai ficar muito o parafuso solto. Vai ficar... Ele não vai estar preso. Então, você pode pegar esse mecanismo aqui para prender ele melhor no próprio braço. Então, o que você precisa girar é, de fato, o corpo dele segurando aqui. Entendeu? Só que do jeito que está aqui vai atrapalhar, senão vai conseguir rodar. Então, você pode abrir o braço articulado para abrir. Não. Para abrir, você abre isso. Aí sempre segurando o equipamento. Você pode deixar ele reto antes de você começar a rodar. Pode deixar ele retinho assim. Pode abrir ele aqui. Abre o bracinho. Só abre aqui. Isso. Aí você pode, agora que ele está aberto, jogar ele para trás e poder mexer com tranquilidade sem pegar no equipamento, mas aí tem que travar o braço novamente. Ou você pode aproveitar que ele está reto e girar aqui. Mas eu vou sugerir que você tire aqui primeiro. Aí, segurando bem e subir o finder sem soltar ele em nenhum momento enquanto roda, porque já já ele vai ser solto. Então, ele vai ficar só na sua mão. Esse daqui é a peça do braço articulado. Você não precisa mexer com ele. Isso. Aí pode deixar lá. E o braço articulado a gente tira com ele o mais reto possível, que é naquilo que eu comentei da gente evitar que os parafusos entrem torto. É muito fácil ele entrar torto. Ele acaba corroendo todo o disco interno. Então, você vai acabar perdendo essa rosca em algum momento. Certinho. A gente acabou não tirando o cartão. O cartão é a primeira coisa que a gente tira quando finaliza a filmagem. Quando vai ter troca de cartão, quando encerra a diária, a primeira coisa que a gente faz é tirar o cartão ou por uma demanda da segunda assistência ou por uma demanda principalmente da pessoa que vai estar como gerenciador de mídia audiovisual, que é quem vai estar responsável por descarregar. Então, se a gente chegar com, por exemplo, com a câmera para desproduzir num fim de sete e o cartão ainda estiver aqui, é bom a gente lembrar que precisa entregar logo para o GMA, porque a gente pompa também esse trabalho e esse tempo que vai levar para descarregar. Para tirar esse cartão, ele precisa ser ejetado na rede. A rede, acho que é das poucas câmeras que exigem que a gente ejete o cartão. quando a gente ligar novamente eu posso estar mostrando como que é e aí só depois de ajetado a gente retira e faz a entrega. Caso contrário, precisa passar por uma verificação quando colocar de novo na câmera. Aí, nesse caso, eu vou demonstrar aqui porque ele ainda está com a tag. Nesse caso, depois de ajetado, é literalmente só puxar, ele não tem nenhuma válvula de segurança e a gente passa essa fita aqui para dizer que é uma fita que precisa ser trabalhada, no caso, descarregada. A gente usa esse cartão, que é a fita artística que eu falei, porque ela é uma fita com uma cola menos forte e ela acaba não estragando o material do cartão, porque a fita gaffer, por ser tão, por ser ter essa cola tão forte, ela pode ir desgastando com mais facilidade também, tanto o material do cartão quanto a própria entrada, porque onde a gente passa o cartão é justamente onde faz a leitura dele para entender que é um cartão que não está violado. Então, é bom estar atento a isso também, de a gente estar utilizando essas fitas mais fracas, apesar da cola dela às vezes ser bem fraquinha mesmo, acaba nem colando, mas o ideal é que a gente trabalhe com essas colas. Vou chamar outras pessoas, tá? Obrigada. Pode vir mais gente. Bom, agora é a câmera, é a câmera, o monitor, o monitor ele tem uma rodelinha que já conseguiria ser liberada com a mão, mas se por acaso estiver bem preso a gente consegue liberar ela com a chave. Então, você pode ver se consegue liberar com a mão aqui mesmo, aí seria cada um para um lado, aqui seria para o lado direito, ver se consegue liberar na outra, sempre segurando, porque sabe que ela vai ficar solta. não sei se é para o lado direito também. E aí, liberando, ela também pode já ser guardada, ela tem essa possibilidade de ser dobrada, onde ela encaixa, e aí depende muito de como que a case dela foi construída para saber se cabe ou não com ela assim aberta. A gente vai tirar as longarinas, as longarinas elas estão presas aqui nesse base plate, então a gente libera aqui nessas duas laterais, tanto aqui quanto ali. Eu vou virar para você, mas pode liberar aqui na válvulazinha. É baixo? É, acho que é para cima. É para cima? Isso. Então vê se é para baixo. Talvez seja. Aí, como eu falei ontem, aqui a gente tem a limitação, a gente não consegue rodar mais para baixo para liberar. Então a gente pode puxar ela, com ela puxada, a gente joga ela para cima, e aí a gente pode liberar mais de novo. E a gente pode ficar fazendo isso infinito, não é? Isso para vários momentos da montagem, porque aí isso daqui não vai atrapalhar, a gente não vai ter essa limitação de você poder abrir isso. Aqui se abriu também? Acho que esse daí é para trás. É. Oi? Ah, sim. Para o pessoal baixar. Esse daqui é para trás mesmo. É para trás, né? Aí é isso. Se não for o suficiente, a gente puxa, joga o botãozinho para trás com ele puxado, e aí já consegue rodar de novo. Aí pode puxar as duas longarinas. Beleza. E aqui a gente já tem que tirar as bases dela. Então a gente vai liberar a câmera no tripé. Para liberar a câmera no tripé, a gente libera a sapata. e ela não está... A gente tem um botãozinho de segurança, está sempre de tripé, principalmente quando o tripé suporta peso muito grande. A gente tem uma segurança, porque se acontecer disso daqui, não está fechado, e o tripé estiver muito inclinado, ele teria essa segurança que faz com que ele não caia. Aqui ele não tem, ele consegue sair direto. Para baixo ele tem segurança, para trás que não. Mas aí, então, esse botãozinho de segurança está estragado. É importante estar atento a isso também, quando for pensar os equipamentos e tudo mais. Mas aí, no caso, a gente está garantindo essa segurança do tripé de outras formas. Então, pode liberar, puxar para trás, garantir toda a segurança, segurando a câmera por cima. E ela já está relativamente leve, então... Ele está travado ainda. Eu vou só tirar a lente antes, que a gente faz isso mais fácil. Está travadinho? Pode deixar travado. Eu vou pedir sua ajuda para a gente colocar a tampa da câmera, está? A tampa da câmera é essa. Eu vou tirar... Não, é da câmera. Vou tirar a lente. Aí é aquela mesma coisa que eu expliquei ontem. A gente libera aqui a válvula. É aqui. É todo esse corpo aqui que agora está apertado. Pronto. E aí a gente aperta, pode colocar a tampa e eu aguardo a lente. Deu certinho? Ele fez trava. Aí pode travar também, se for o caso. E agora a gente pode tirar a câmera. Pode liberar. Segurando bem. Pode puxar. Aí no caso, o tripé aqui não está apertando. Pode liberar mais, então. Ou às vezes é a válvula aqui que eu apertei. Isso. Ok? Aqui a gente vai liberar a sapata do tripé e o base plate. Então, agora a gente usa a chave de fenda. Podem pegar. Acho que tem duas aí em cima. Vocês vão tirar. Dá para fazer isso sozinho. Dá para a gente apoiar no próprio corpo. Dá para a gente apoiar em uma mesa, com um pano. Para também não ter risco de arranhar o material. Mas é que eu vou fazer com vocês até para garantir que eu consiga segurar. Sempre pensando que as peças elas caem, né? Quando a gente solta. Então, conseguir ter alguma maneira de segurar tudo que a gente vai soltar. Aí, nesse caso, a gente está trabalhando com bases que têm dois parafusos, né? E é importante que a gente solte os dois ao mesmo tempo, de alguma forma, aos poucos, porque senão a gente pode acabar entertando também. Senão vai acabar saindo só de um lado e do outro vai ficar muito fixo. Beleza. E aí, por fim, o base plate. é a mesma coisa na chave de fenda. Aí você vai tirando os dois ao mesmo tempo, tá? tem uma menorzinha ali também, se você achar que é a melhor. Para isso, existem chaves maiores e mais caras também, que garantem um melhor manuseio. Deixa eu só ver se aqui é melhor. essa é a maior, né? Ah, então tá. Porque aqui tem uma também. pode ir bem retinha, né, lá. Aham. Deixa eu ver. Não, já tava soltinho. Tava certo. É, aí você é só se pode terminar aqui. Tá. Veja em cima se você fez também. Aí em cima tá feito. Tá? Tá. Ah, então pode soltar tudo agora. Com a chave mesmo. Com a chave. certinho. Aí, nesse caso do baseplate, esses parafusos, eles podem acabar caindo e perdendo, né? Eles não têm um lugar que já soltou. Pode deixar nele. Pode segurar o baseplate. Isso. Aí, por exemplo, esse caso aqui, ele tá solto. Então, o que a gente pode fazer é prender ele em algum lugar que tenha uma entrada de parafuso. Aqui é uma opção. A gente pode deixar preso pra não perder. Aqui na frente também é uma opção. Aqui ele tem outro. Aqui na frente tem mais dois. Então, a gente sempre tenta garantir que os acessórios desses periféricos não se percam. A gente deixa preso neles. E aí, se a câmera tá solta, ela não tem mais nada que seja desmontável aqui nela, a gente guardaria ela da sua forma. mais simples do que parece? Ou não? É que ele já tá preso? É. Aí, ele... Pra você tirar, ele teria que enroscar inteiro. Tá vendo que aqui ele roda? Não precisa tirar, porque aí ele tá preso. Aí você pode só enroscar de volta e ele vai ficar sempre preso aí dentro. O menor é que não tem onde enroscar. Certinho? Obrigada. Eu vou deixar pra montar um pouquinho mais tarde. Vou falar sobre outras coisas antes. Posso tirar uma dúvida? Do Zoom? Pode. Então, a pergunta é... Uma dica para identificar o cartão com a tag. Seria colocar a tag no case, no porta-cartão, pra não ir nenhuma cola no corpo do cartão? Foi o André que perguntou. Não. O ideal é realmente ir no cartão e onde o cartão é conectado na câmera, principalmente. Porque, quando a gente coloca ele no cartão, a gente tá tendo a certeza de que é naquele cartão que aquela tag tá relacionada. Pode ter qualquer troca de cartão, pode acontecer alguma coisa no site que a gente pode não ter visto o que aconteceu. E aí, quando a gente vê que a tag não está naquele cartão, a gente tem a certeza, a partir disso, que a gente tá lidando com alguma questão. Então, a ideia é realmente que ele fique ali e que sempre que a gente retirar, a gente vai entender que aquela tag tá direcionada ali. E aí, pra isso, inclusive, é importante que ela sempre seja feita e informada pra equipe, porque já aconteceu de, por exemplo, não ser responsabilidade de alguma assistência, mas ela acabou ficando sozinha com a câmera e teve que ter a troca do cartão na hora do rec. Só que não era responsabilidade dessa pessoa, ela acabou fazendo a troca, se confundiu e formatou o cartão que tinha acabado de gravar. Então, é isso. São cuidados básicos que a gente acha que é bobo, que às vezes não tem necessidade, mas que faz muita diferença. Da mesma forma, acontecem muitos problemas na hora de logar, quando a gente não tem alguém responsável só por isso, só pelo descarregamento dessas mídias, que também pode acontecer de se confundir com as mídias porque elas não estão identificadas e acabar logando o material errado ou não logando, enfim, tendo vários problemas no caminho. Tem 3T sobrando? Não, não é? Tá. Tá bom. Outra pergunta. O bandô também é chamado de parasol? Eu nunca vi chamarem de parasol. Ele tem função similar, mas nunca vi sendo identificado dessa maneira. Mas acredito que sim, acho que não seria um problema, não, até porque a função principal é pensando na defesa da luz solar, só que também de outras luzes que podem estar entrando do próprio set. A diferença é que um parasol é muito fixo. O bandório a gente consegue fechar a imagem da câmera também. E ela não é uma conexão que vai na própria lente, é uma conexão que vai na matchbox. Tem mais. Esse tripé é de 150 milímetros? Não sei, não sabe. 150 milímetros? Também não entendi a pergunta, mas, André, explica aí melhor para a gente depois, tá? E precisa tirar o top handle para que a câmera caiba no case? Sim, precisa. Eu não... Nossa, não sei a altura dele. Eu não sei se aqui está falando também. Não. Não, não sei dizer a altura. A gente pode medir depois. Sobre o top handle, eu que acabei esquecendo. Mas, sim, a gente tira. Ontem, inclusive, eu tinha deixado no case com ele e demorei para perceber que ele não estava fechando porque ele ainda estava com o top. Aqui, no caso, é uma das chaves aliens. Se não me engano, é essa maiorzinha. E aí é só rodar. Aqui, tomar cuidado também, porque... Ah, não, se bem que aqui tem uma travinha do parafuso, mas, se a gente rodar demais, ele pode sair e a gente pode acabar perdendo nesse periférico. Deixa eu ver aqui. dia 2. Eu falei dessas ferramentas ontem, aí eu dei uma pesquisada, falei que aparecia muita imagem delas na internet quando a gente procura. e aqui dá para ver algumas coisas que são muito úteis, várias delas que a gente falou ontem. As que a gente não falou, eu acho que foi basicamente essa cartela de cor, a claquete. Aqui tem um leitor também da exposição, muito utilizado pela elétrica, onde a gente vai ver como está a exposição, como está chegando a luz nos atores ou em um certo ambiente. Ele mede, então, como vem essa exposição e passa essa informação para a direção de foto para saber como configurar melhor também na câmera ou se precisa fazer algum ajuste na luz. Aí eu dei uma pesquisada também em lista, eu achei um site de uma matéria até bem conhecida, da Emania, que fala sobre essa lista básica de ferramentas, que é bom a assistência de câmera pensar. Aí aqui tem a claquete, tabela de cores, tabela de cinza também, gráfico de foco, tem a trena, a trena eletrônica, a seringa de ar, que é o FUK-FUK, papel para limpeza de lentes, que é o lenço que eu mostrei para vocês, tem líquido para limpeza, também mostrei, caneta laser, esse eu não tenho, não uso muito, mas imagino que possa ser útil em algumas situações, caneta sharp, é a caneta que a gente mais usa, de escrita, inclusive foi a caneta que eu usei para fazer essa anotação do cartão, ela é uma caneta permanente, tem caneta para quadro branco, que é pensada para claquete, só que para claquete, ela só daria para ser usada nas claquetes brancas, a gente tem a opção das claquetes escuras também, que aí a gente não consegue fazer esse uso. Lápis dermatográfico, pensado principalmente para fazer marcação de foco naqueles anéis brancos, que aí é uma coisa fácil de ser apagada e refeita. Ar comprimido, é aquele dust off que eu comentei. Tem fitas adesivas, todas aquelas fitas que a gente mostrou, a fita gaffer, silver tape também, às vezes é muito utilizado, mas não é tanto uma demanda da fotografia necessariamente, fita crepe, fita dupla face, o velcro, que acho que hoje ele tem muito mais utilidade do que em sets maiores. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas, por exemplo, para a claquete, que eu comentei que a gente consegue fazer essas tags, todas aqui, pensar elas já ficarem prontas atrás da claquete para a gente poder fazer mais rapidamente essa identificação na parte da frente. Então, a gente consegue lidar com isso com o velcro. A cinta Hellerman é aquelas... os enfarcas gatos, tem diversos tamanhos. O pano de câmera, maglite, lanterna, pensar lanterna de cabeça e outras lanternas também, se a gente tiver acesso. Estilete, tesoura, canivete suíço, alicate, letterman, alicates variados, jogo de chave de precisão, jogo de chave em Alien, jogo de chave Philips, Fenda, os adaptadores de vídeo que eu mostrei para vocês, que podem ser de HDMI, principalmente, que são os mais usados, adaptadores de áudio também. Tem câmeras, inclusive uma câmera mais antiga da Red que não capta áudio. Então, para ela, no setup inicial dela, você já precisa instalar um microfone nela. Essa aqui não, essa aqui eu estava testando, ela vem com áudio, ela já vem com essa monitoração. Mas você precisa, então, instalar um microfone de áudio, porque, caso contrário, a gente não vai ter nunca a referência do que está sendo gravado no set. E aí, por exemplo, a própria identificação com a claquete, ainda que a gente tenha a identificação do momento que a claquete bate na frente do vídeo, é bom que a gente tenha também o áudio de referência para a gente confirmar que está tudo cincado. Enfim, se tiver alguma orientação também da direção durante o vídeo, falando o que precisa ser feito, é importante que a gente tenha esse áudio instalado na câmera, ainda que ele não vai ser usado. Então, é bom ter esses adaptadores de áudio, a gente nunca sabe o que pode precisar, adaptadores elétricos, teste de voltagem, que eu falei para a gente confirmar a questão de energia nas locações em que a gente vai, e o multímetro, que também trabalha com energia. Aqui é mais uma fotinha dessas ferramentas que eu achei na internet. Aqui tem a luvinha, que eu falei que eu gosto muito de trabalhar. Aquela garra também que eu mostrei, os braços articulados, que mede a exposição, a cartela de cor. Enfim, é basicamente isso. Boa parte são instrumentos básicos, de montagem, de qualquer coisa que a gente consegue em lojas mais simples de ferramenta. Não precisa ser algo tão pensado para cinema. Mas o que não for, geralmente, é algo que a gente vai conseguindo com o tempo ou dentro das próprias produções. Eu trouxe algumas coisas só para vocês terem noção. Isso daqui é da Sena 1. é uma casa de venda de acessórios e ferramentas para cinema. É onde eu comprei, inclusive, a minha guaiaca. Na época em que eu comprei, ela estava em promoção. Ela estava R$ 140,00. Ela, geralmente, é uns R$ 200,00 e pouquinho, de marcas melhores. Acaba sendo uns R$ 350,00 até. Aí eu comprei ela em promoção. E é uma casa que fica em São Paulo. Acho que é em São Paulo. Não sei se estou certa agora. E que vende esses acessórios que são básicos, coisas que a gente encontra em lojas de ferragista, mas é pensando para o cinema. Então, já direciona o tipo de material que você vai precisar. E aí aqui é um outro teste de voltagem. É uma tomada que a gente conecta direto e ela liga a luz para mostrar se tem energia ou não. Só que é um pouco limitado, porque a única coisa que ela vai mostrar é se tem energia. A gente não sabe qual a voltagem exatamente está vindo ali. Então, tem sua utilidade, mas é bom a gente trabalhar com outras chaves também. O braço articulado eu trouxe só para mostrar, para a gente ter uma noção de preço. Ele está saindo R$ 211,00. Isso, para mim, é absurdo de caro. Eu comprei essa garrinha junto com o braço articulado por R$ 80,00, os dois juntos. Então, às vezes, dá para a gente fazer uma boa pesquisa antes de querer comprar em lugares voltados para o cinema, porque é isso. Vai acabar saindo muito caro algumas coisas. Aqui tem uma peça que vai te dar aqueles inúmeros lugares para colocar parafusos, que eu comentei que a RED já tem. Então, se a gente está trabalhando com alguma câmera que não tem tudo isso para a gente ter possibilidade de montagem, a gente pode estar adquirindo uma dessa, colocar em uma gaiola ou, enfim, colocar onde tiver acesso ali na câmera. Aqui, alguns parafusos que eu mostrei ontem. Todos os adaptadores, eles pensando em ajustar e melhorar para a gente poder conectar as coisas. Também, para vocês terem noção de preço, eu falei que tinha comprado por centavos, mas aqui acaba sendo bem mais caro. O mosquetão também, que é fundamental. A gente sempre tem muita coisa pendurada na gente para poder facilitar o trabalho e tudo mais. Aqui, fita velcro, a trena. Isso daqui é um porta um porta enforca-gato que às vezes ajuda muito. É muito utilizado também pela elétrica maquinária, mas seria um porta enforca-gato que fica no cinto. Então, a gente tem mais facilidade de só puxar, uma forma também de organizar esse material, porque geralmente ficaria solto na minha guaiaca. Essa fita real é irmã mesmo, ela é enorme, ela nem cabe, então ela teria que ficar em um balde, que teria mais espaço, mas aí até chegar no balde, então é uma maneira de ter isso sempre perto da gente. A gente tem vaga aqui, quem quiser sentar mais perto, porque eu acho que vocês estão tão longe. Ah, tá. Aí tem o velcro, tem essa opção de velcro. Aqui, no caso, é o velcro macho e fêmea, que eles falam, que aí é para você pensar realmente numa funcionalidade onde você vai utilizar as duas para poder estar, enfim, fazendo essas tags ou outras tags que a gente também vai falar mais para frente, que podem ser colocadas na própria câmera. E esse velcro aqui já é aquele velcro que eu falei que ajuda a organizar os cabos na câmera. Aqui a gente tem um teste de pilha e bateria, que também pode ser útil, apesar que eu acabei nunca usando, mas é bom para a gente ter uma noção de bateria, como é que está em set. Aqui eu trouxe um pouco das bags e das cases organizadoras. Tem essa marca, que eu acho que é a marca mais comum, pensada para o cinema, é a marca que todo mundo acaba consumindo. Ela é um pouco menos acessível, chama de Esner. e, para a Esner, no site, essa é a bag pensada para assistência de câmera. E essa daqui é para assistente de direção, se não estiver enganada. Eu só vejo o pessoal usando de assistência de direção, porque ela é uma bag mais completa, com mais divisórias, que tem mais espaço também. Então, essa acaba sendo a bag mais comum vista em qualquer set de cinema. provavelmente está saindo uns R$ 400, se não estiver enganada. E aí é isso, as possibilidades de organização. Realmente cabe muita coisa. Você precisa pensar que isso é para te facilitar num set, você pode precisar de várias coisas em qualquer circunstância da câmera que possa acontecer de imprevisto ou de sujeira ou lidar com questões climáticas. Então, é bom que a gente esteja minimamente preparado para lidar com isso com rapidez para garantir também a segurança do equipamento. A minha bag é igual a essa. Eu uso uma pochete. Eu acho muito mais prático para a forma como eu tento me organizar. E também foi muito acessível. Comprei por R$ 20 e é o que me ajuda muito em set. E eu gosto que a gente não lide com o velcro no set. Então, se eu preciso mexer em alguma coisa da minha bag, eu só vou abrir zíper. Eu consigo fazer isso silenciosamente. Porque a gente precisa estar preocupada com o silêncio durante as filmagens. Então, se tem alguma coisa que eu já preciso adiantar ou o próprio celular que eu preciso pegar para fazer a anotação do que está acontecendo na cena, eu consigo fazer isso com tranquilidade com a minha pochete. Apesar disso, uma dica de uma amiga de Goiânia, a Michelle Ascari, essa pessoa, esgualepado bags, que faz, ele fabrica as bags sob encomenda. E aí, eu não sei se é essa necessariamente, mas a Michelle tem um modelo bem similar, onde você não trabalha com o velcro, é uma escolha, uma opção, onde você só tem essa travinha, que é basicamente um ferrinho que passa em uma alça e aí você consegue liberar com facilidade. A bag também é bem espaçosa, ela é muito boa pensando em compartilhamentos, tem uma porrada de divisão dentro. Então, dá para fazer, dá para pensar essas possibilidades também de fazer um orçamento. Até onde eu sei, é muito mais em conta do que essas outras que eu comentei. Então, é uma opção para quem tiver interesse. E eu falei também desse perfil, que mostra as guaiacas das pessoas que trabalham na equipe de câmera. E aí, é um perfil que não está sendo mais atualizado, acho que ele, as últimas atualizações são de 2020, se eu não estiver enganada. Mas tem muita foto bacana, dá para ver algumas coisas que são um pouco diferentes, mas que a gente vai também pensar, nossa, legal, dá para considerar isso, então, para adquirir na minha guaiaca. E ele mostra, o perfil mostra as guaiacas de quase duas funções do departamento de fotografia, inclusive de GMA, que é GMA, que está lidando com computador, com descarregamento de material, ele vai trabalhar com adaptadores, vai lidar com algumas extensões específicas, acessórios voltados mais para o computador e para leitores de cartão. Então, é bem legal também a gente ter uma noção do que é o básico para se ter e pensar esse offload. Aqui são os baldes que eu comentei ontem. Esses daqui, acho que é da Senna 1 também, não, é da Jesner. É da Jesner também. Eles estão na faixa de 400 e 450. Acho que esses daqui são os menores, é 400, esse daqui é 470 ou 50, não tenho certeza. Mas esse aqui é um pouco maior. E é isso, ele é pensado para carregar absolutamente todas as ferramentas maiores que a gente tem em 7, se for necessário durante a própria gravação, carregar baterias também. Então, a gente vai ter essas várias baterias, V-mount, NP, a gente está sempre fazendo esse transporte dentro de uma case minimamente segura também. É muito comum isso para pensar um transporte também mais reduzido de alguns equipamentos. E, para isso, a gente vai usar esses paninhos que a gente comentou ontem para guardar os materiais mais sensíveis. Então, por exemplo, se tem algum monitor que deixou de ser usado no meio do caminho da gravação, mas a case não está por perto, a gente vai usar esse pano, garantir a proteção dele e armazenar dentro do balde também ou de outra case que estiver ali por perto. Eu não falei ontem do cine-saddle. Saddle é pensado naquele banco também de bicicleta. Então, ele é um suporte. É um suporte de câmera. Ele pode ter diversas funções. A gente usa ele muito no próprio corpo, tanto para apoiar a câmera. Ele pode ser usado baixo ou a gente pode precisar de uma câmera mais alta. E a câmera é muito pesada. A gente usa para ele apoiar o nosso cotovelo, que a gente vai ter uma força um pouquinho maior para segurar esse equipamento. E também pode ser utilizado para deixar ele no chão, mas não necessariamente no contato direto no chão. Então, se a gente precisa de uma câmera baixa, mas a gente ainda quer garantir o mínimo de segurança, a gente deixa o cine-saddle embaixo. Também é vendido nessas casas de cinema. Eu não sei muito bem quanto está isso, mas eu chitaria que está no mínimo uns 200 reais. Mas é basicamente um tecido revestido de material fofo. Então, também poderia ser feito sob encomenda. Não é algo tão necessário de ter esse acabamento que o cinema mostra geralmente. Dá para a gente fazer isso em casa, pensar em algumas formas mais acessíveis de ter isso. E é muito útil. A gente grava muito filme pensando só a câmera na mão. Às vezes, a gente vai lidar com uma corrida mesmo, acompanhar um ator ou uma atriz que está correndo. E isso é o que garante que você vai ter um conforto na hora de correr, porque a câmera é muito pesada, a sua coluna vai doer. E também garante uma certa segurança no sentido de que você pode cansar e o equipamento pode cair e ele vai estar bem resguardado ali em cima. O magliner que eu comentei é o carrinho de mão. é um carrinho de mão pensado para carga. Eu acho que chamam de magliner também os carrinhos que estão em aeroportos, que vão carregar bagagem. Mas esse carrinho tem alguns compartilhamentos que são mais visualizados para equipamentos sensíveis e outras coisas que o cinema usa muito. Então, a gente tem aqui gavetas. Não sei se dá para entender direitinho, mas aqui é uma gavetinha que a gente consegue puxar e ele garante um outro compartilhamento para a gente poder colocar coisas para fora do mag. E aí é muito utilizado para a gente colocar tripé, por exemplo, ou às vezes várias 3Ts. Elas conseguem ficar encaixadas lá sem tomar o espaço do próprio magline. E, além disso, tudo a gente pode pensar nessas coisas para ficarem presas. Acaba sendo muito utilizado como uma mesa de câmera mesmo no próprio set. Às vezes a gente está em locações que a gente não tem um suporte, por exemplo, para isso daqui, para a gente poder montar as coisas, para poder fazer limpeza. Então, o magline geralmente é muito utilizado para isso, para a gente poder ter uma base e ser a nossa base de câmera, além de transportar os equipamentos, se for necessário. E aí, por isso, existem algumas ferramentas que aqui, no caso, é uma grande garra que tem um suporte e a gente consegue colocar a câmera. Eu comentei ontem do chapéu baixo, a gente consegue fazer isso com o chapéu baixo, acabei não colocando ele para mostrar como é. Mas a gente tem a possibilidade de colocar o chapéu baixo, mas tem ferramentas próprias para isso, onde elas ficam presas nesses ferros do magline e aí a gente só coloca a cabeça hidráulica do tripé, com ela já toda montada, a gente só coloca ela nesse mecanismo. Aqui os exemplos, inclusive, são de câmeras que ainda usam rolo de filme, são câmeras Panavision, ainda muito usadas lá fora, até no Brasil também, algumas poucas produções. E aí a gente consegue pendurar coisas, fazer o magline também ser um lugar facilitador durante a produção. Tudo que a gente vai trabalhar é sempre pensando nisso, como a gente consegue facilitar acesso, como a gente consegue facilitar para resolver situações. Então, é bom que a gente tenha essa cabeça mais voltada para resolver conflitos, problemas. O magline também pode ser utilizado muitas vezes para ele ser uma base para o vídeo assistir. então a gente consegue ter uma estrutura móvel onde a gente vai colocar esses monitores. E aí a gente não precisa se preocupar tanto com o transporte desses monitores o tempo todo, porque é isso, a gente pensa na importância de ter uma pessoa focada só para o vídeo assistir, porque isso vai estar o tempo todo sendo transportado cada vez que a gente for mudar de locação ou de lugar que a gente estiver filmando. e aí pensar um magline, uma coisa móvel para isso vai facilitar muito também até para a gente continuar gravando outras coisas. Então, é bom que se tenha possibilidades de transporte para várias funções dentro da equipe, porque é sempre para agilizar o processo de filmagem. Aqui a gente tem as cartelas de cor e de cinza. essa cartela de cor é algo que é importante de a gente adquirir enquanto assistente. É muito bom que a gente considere isso. Eu ainda não comprei, porque estou dando rata, mas vou fazer isso agora, quando terminar essa oficina. Ela é muito importante pensando no perfil de cor que a gente está trabalhando na câmera. então a gente vai mudar de locação, a gente vai mudar de ambiente, a gente vai mudar de iluminação e a gente quer manter um padrão dentro dessas filmagens, porque a gente vai alterar a configuração dessa câmera. A gente vai mexer no balanço de branco dela, por exemplo, ou na própria matiz e a gente, para garantir que tenha um certo padrão, a gente vai usar essas cartelas como uma forma de garantir um... Como é que eu posso dizer? que ela vai estar equilibrada. Então a gente vai estar sempre comparando as imagens filmadas para chegar na mesma cor a partir dessa cartela. E aí, por isso, a gente usa essa cartela antes de começar a filmar as coisas dentro de um ambiente, para que aquilo seja o primeiro frame, por exemplo. Não sei se está todo mundo familiarizado com as palavras também. Frame é a imagem, a primeira coisa que a gente vai filmar. Então, para a gente ter a primeira imagem daquela filmagem que vai estar sendo gravada naquele ambiente, para usar isso como referência na pós-produção, que aí quem estiver responsável pela edição ou pela própria montagem já ter isso de visualização. A cartela de foco é a mesma... Não, a cartela de foco não é a mesma coisa. A cartela de foco é pensada para garantir o foco, se a gente quiser fazer marcações ou em alguma posição dos atores ou em alguma passagem ou quiser fazer até mesmo o teste dessas lentes, ver se elas estão com o backfocal ok. O backfocal é quando... Se a lente tem zoom, por exemplo, o começo da lente em questão de distância focal está focado e se no final dessa distância focal da lente também vai permanecer focado naquele mesmo lugar. Então, a gente usa essa cartela para fazer esses testes. E aí eles também podem ser utilizados no começo da diária, até para ter certeza que está focadinho ali onde o ator vai estar, antes mesmo do ator estar no ambiente. Então, a gente não precisa esperar o ator se posicionar para garantir esse foco. E aí é uma coisa que a segunda assistência faz muito para auxiliar a primeira a estar ali nas anotações. Aí aqui eu trouxe o Leozinho, que é um primeiro assistente muito, muito, muito incrível de Goiânia. Aqui foi durante as gravações do Rens Garrits, que foi uma produção da Netflix que rodou em Goiânia em 2020, se não estiver enganada. E aí é isso. Usa-se essa cartela geralmente ao lado do personagem para a gente também ter essa referência com a cor da pele. E isso vai ser batido nos próximos planos que também vão ter a cartela de referência. Aqui a cartela de foco. Trouxe a Michelle de novo, a segunda assistente que está atuando muito lá em São Paulo atualmente, mas também atua em Goiânia. E é isso. Usa-se a cartela de foco para garantir o foco através do peeking também para ver se está tudo certinho, antes mesmo dos personagens estarem em tela. Aqui eu trouxe o frontbox. O frontbox é um acessório que tem sido muito utilizado, principalmente, no tripé da monitoração de quem vai estar no foco. Então, ele é basicamente um acessório, pode ser de madeira de plástico, mas é pensando no auxílio dessas coisas básicas que a gente pode usar de limpeza e de troca de filtro, por exemplo, de estar sempre próximo ali com o primeiro assistente, porque o primeiro assistente vai ser a pessoa mais próxima que vai estar na câmera. Então, qualquer coisa que precisar imediatamente, a primeira assistência consegue resolver de imediato. então é isso. Aqui dá para ver algumas coisas que a pessoa considera ser importante. A gente tem bastante caneta, tem alguns filtros aqui, algumas tags, material de limpeza. Aqui é um follow-fox manual, provavelmente pensando se der algum problema com o follow-fox do núcleo, que seja eletrônico, a gente tem uma opção para fazer rapidamente. E aqui a gente tem umas tags, acho que está um pouco difícil de ver, mas eu mando isso aqui para vocês depois. A gente tem algumas tags, essas tags estão pensando em identificação do que a gente está usando na câmera. E aí é outro momento onde o velcro vai ser fundamental. A gente consegue pensar essa identificação e falar o que a gente está utilizando na câmera, por exemplo, lente, filtro, coisas que, às vezes, a gente não consegue visualizar enquanto está ali na câmera com facilidade. E aí, para a gente não ter que recorrer a alguém da equipe e perguntar ou ter que sair da posição que a gente está e olhar para a câmera, a gente acaba lidando com a possibilidade de colar velcro aqui no matchbox ou em algum outro equipamento que a gente tiver, mas geralmente é o matchbox que está ali na lente e está voltado para a gente, para quem estiver na câmera. Então, colocar o velcro aqui e poder fazer as tags de identificação. E aí, toda vez que a gente fizer alguma troca de material, a gente só tira essa tag e cola a tag que está sendo utilizada. Então, é muito provavelmente que a gente vai encontrar nas produções, em fotos de making-of, de produções maiores, identificação de lente, dos filtros. Geralmente, tem bem mais de um filtro sendo utilizado. e isso facilita muito para a direção de foto também pensar se quer alterar aquilo ou se quer manter. Às vezes, tem também informação de íris, mas é mais raro. Mas é possível que tenha, enfim, questões que vão lidar com o enquadramento e que ajudam muito a direção a se localizar. aqui é um outro frontbox. Esse daqui já é feito de plástico, mas eu peguei essa foto para mostrar esse acessório que os outros não tinham. Esse acessório é o que eu comentei, que é um acessório pensado também numa garra para ser colocado no tripé. E esse acessório é uma coisa fabricada. Eu acho que poucos lugares vendem essas peças prontas dessa forma. Então, é coisa que a gente monta já focando no cinema mesmo. E aqui eu trouxe um perfil de Goiânia, também da Tainara, que eu comentei ontem, da Tainara e do irmão dela, que chama Black 3D. É uma empresa que está pensando agora a possibilidade de criar ferramentas do cinema a partir da impressora 3D. E aí as primeiras coisas que eles fizeram foi um frontbox desse, que é extremamente útil, de plástico, também já com essa garra, pensando em colocar no tripé, e também o acessório que a gente coloca atrás do motor de foco, do controle de foco, que eu comentei, que a gente tem um engate rápido. Então, são essas duas peças que eles já construíram, que eles estão fazendo teste, enfim, já está vendendo, já está funcionando. E esse engate rápido é realmente muito útil, porque a gente precisa muito ter cuidado com ele, é um dos materiais mais sensíveis que a gente tem na primeira assistência. E é bom que a gente tenha essa possibilidade de deixar ele em algum lugar seguro quando a gente for mexer com câmera rapidamente. Aí aqui, eu mostrei o Leozinho usando esse material. Aqui, no caso, é o material que a Tainara fez. e esse é o tripé dele, é um monstro, muito conhecido em Goiânia, todo mundo já está familiarizado com esse tripé dele, porque ninguém consegue fazer igual. Mas é um tripé que vai lidar com o monitor, com o receptor, o motor de foco sempre preso, se precisar andar com ele. Tem essa possibilidade também. Estou falando só de deixar preso, mas ele pode estar com o tripé e o diretor sair caminhando com a câmera. E aí tem a possibilidade de a gente tirar rapidamente ele seguindo essa direção, já que não consegue levar o monitor junto, por exemplo. Então, a partir disso, vai começar a fazer esse foco só acompanhando a direção e vendo a distância da câmera para os personagens, e não através do monitoramento. Pode acontecer muitas vezes. Aqui o front box, com várias coisas de limpeza e de ferramentas rápidas. E aí tem umas outras coisas, pensando em fitas, pensando em garrafa d'água. É muito importante a gente estar ligado com hidratação em set, porque é uma correria sem fim e a gente acaba não se dando conta de hidratação. Enfim, não queremos passar mal nos set. Vou beber. Quero. Não foi uma crítica, gente. Quanto tempo a gente tem ainda? Está de bom? 20? Está. Ele estava, não estava? Bom, vou falar de claquete. Todo mundo já viu, já mexeu, já teve acesso. A claquete é fundamental para garantir o sync do que está sendo filmado com o que está sendo gravado de áudio. Quando não tem áudio no que está sendo filmado, a gente chama de MOS, MOS porque vai ser sem o áudio. A gente ainda assim tenta utilizar a claquete, principalmente em produções maiores, porque ela ainda assim vai identificar o que está sendo filmado. Então, é fundamental para que, na pós-produção, isso esteja sempre identificado, não corra risco de ter qualquer confusão ou dificuldade de interpretação para quem for trabalhar com material depois. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, uma claquete clara e outra escura. Nesta claquete clara, a gente conseguiria, então, utilizar tinta, a gente conseguiria utilizar caneta de quadro. Cadê? Obrigada. Nunca deixem água em cima das coisas, de mesa com qualquer equipamento. Isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está com magline em set, porque é das poucas bases que vão estar ali próximas de todo mundo, então, acabam deixando sempre copos lá, e aí a gente sempre tem muito problema com isso. Mas, enfim, evitem. Então, nessas claquetes claras, a gente consegue trabalhar com caneta de quadro. E aí a lógica é que a gente identifique, na produção, é o nome do projeto que a gente está filmando, então, geralmente, o nome do filme, ou, se não for um filme, enfim, o nome mesmo do trabalho. O rolo é o rolo que eu comentei, que vai estar sempre sendo identificado nos cartões. E aí, no caso, aqui a gente está trabalhando com uma câmera, a gente está no cartão A1, mas, se a gente tiver mais de uma câmera, a gente vai identificar todas elas aqui. E, se não for possível, a gente vai pensar em outras formas de conseguir fazer essa identificação na claquete. Mas é fundamental que isso esteja sendo identificado na claquete, até porque é ela que vai dizer também para a direção, na edição, de onde está vindo aquele material. Então, como a claquete é a primeira coisa que a gente mostra na filmagem, como ela é a primeira imagem que vai aparecer, ela sempre vai estar naquela visualização pequena dos arquivos de vídeo, o material que está sendo gravado. Isso também vai auxiliar, mas muito na pós-produção. Então, é bom que a gente esteja atento, entendendo a importância da claquete ao longo do processo. Então, aqui, no caso, vou falar que a gente está no projeto Cinema e Ralação. A gente está trabalhando só com o rolo 1. Tem uma perguntinha aqui, hein? Manda. Essas cores em cima da claquete serviriam também para substituir aquele negocinho com as cores que você mostrou antes? Então, estava pensando nisso hoje também. Eu não sei te dizer com precisão. Eu diria que é uma possibilidade de ajudar, mas ele não pode ser utilizado como uma referência tão precisa. Até porque é uma ferramenta que a gente pega muito e que a gente vai apagando essas cores com frequência. Essa cartela de cor que eu mostrei é algo que a gente tem muito cuidado e ela vai estar sempre sendo guardada dentro de plástico. Até mesmo quando a gente utiliza ela em sete, a gente utiliza sem encostar os dedos na tabela de cor, porque a ideia é que a gente mantenha ao máximo a precisão daquelas cores. Então, eu acho que isso daqui dificilmente seria utilizado como uma coisa padrão. Mas eu vou chutar que pode ser uma possibilidade de terem considerado isso. Depois eu dou uma pesquisadinha e falo para vocês. Você diz em relação à identificação ou a bater a claquete? A identificação. A identificação a gente colocaria mais de um rolo. Então, eu vou supor que a gente está trabalhando com... A gente está com várias câmeras aqui, na verdade. Então, eu vou colocar aqui hoje o rolo 2 da câmera A. E acabou de chegar uma câmera nova. Ela é o rolo 1. Então, a gente vai estar sempre deixando tudo identificado, porque a mesma claquete que a gente vai usar para uma câmera, a gente vai usar para outra. Pensando que elas estão sendo gravadas ao mesmo tempo. A gente vai bater para uma, vai se movimentar e vai bater para outra. Então, a identificação funciona para as duas câmeras. A cena é o dia 2. No caso, a gente vai lidar com números. Se não tiver números, se for, por exemplo, um documentário, onde a gente não está pensando necessariamente em uma cena que foi pensada. É uma entrevista, a gente identifica a cena como uma entrevista, o nome da pessoa que está sendo entrevistada. ou se a gente vai filmar uma cena do mato, que não foi pensada também, a gente identifica como um serial. Serial mato, por exemplo, que aí vai ser uma série de filmagens que a gente vai fazer no mato. E aí o take é a quantidade de vezes que a gente está fazendo aquela gravação daquela cena. Então, pode ser take 1, take 2. Aqui, no caso, vou... As canetas já estão acabando. Vou falar que é o take 3. A direção é a direção do projeto mesmo, não é a direção de foto. E a câmera é quem está operando a câmera. Pode ou não ser a direção de foto, mas geralmente é. Essa direção de foto não é inapropriada para uma produção, porque, se você tiver, por exemplo, duas câmeras, se você tiver um diretor de foto, ele está lá pensando, vendo. Sim, mas o que você quis perguntar? Se é inapropriado o quê? Ter duas câmeras? Não, ter um diretor de foto que seja câmera ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem que ficar fora. Não, não. É bem possível de funcionar. Não é uma coisa tão difícil, até porque a equipe é muito grande e vai ter muita gente ajudando para isso. Porque ele vai estar pensando, a direção de foto vai estar pensando, mas vai ter muita gente para estar fazendo isso acontecer. Então, não é necessariamente uma sobrecarga de função. O momento da operação de câmera é como se fosse um complemento. Ele vai agora estar colocando em funcionamento, na prática, tudo o que foi pensado antes. É bem comum. Não é tão questionável assim. Eu sei que é comum. E aí o que acontece quando tem mais de uma câmera é que essas outras câmeras vão seguir todo esse direcionamento da direção de foto. Então, a gente permanece com uma única direção de foto e essas outras operações seguindo esse alinhamento, tentando manter essa mesma linguagem que foi criada pela direção de foto, junto com a direção do projeto. Sabe por quê? Porque eu vi no início, isso me preocupa um pouco, porque os grandes diretores de foto já não têm mais 20 anos. Entendeu? Não, mas isso não é, de fato, um impedimento. Fazem, fazem, mas é um problema sério para eles. Mas não é necessariamente um impedimento. A gente tem muitas ferramentas hoje que facilitam, inclusive pensar que esse peso de câmera pode não ser sustentado pela pessoa que está operando. Hoje existem, por exemplo, o EasyRig, que depois posso mostrar para vocês. É uma ferramenta que a gente acopla no nosso corpo, vem como se fosse uma girafinha aqui por cima e ele desce com um cabo que vai sustentar todo esse peso da câmera. E aí, a partir disso, a única função que a gente faz é movimentar a câmera direcionando. Mas o peso dela mesma deixa de ser sustentado pela pessoa que está operando a câmera. Então, assim, eu não sei se idade necessariamente é algo que impede hoje de fazer algumas ações. Claro que limitações físicas sempre vão acontecer. Eu mesma tenho uma placa e oito parafusos no meu joelho. Eu tenho limitações físicas também dentro de sete. Eu canso mais rápido. E, até por isso, é muito importante que a gente esteja pensando nessas condições de fazer exercício, que é algo que eu vou começar a fazer agora, porque entendo também a importância disso no sete. Mas eu acho que limitações sempre vão acontecer em várias áreas. Mas ainda é possível. Dá para fazer muita coisa. Tem duas perguntas? Oi? Obrigada. Duas perguntas aqui do Zoom. Pode fazer agora? Pode fazer, Bruna? Pode. Desculpa. Já que estamos falando de foco, pode falar um pouco de foco doce? De quem é essa pergunta? Do André, de novo. Não, de quem é? André. Foco doce é quando a gente não está fazendo foco, quando a gente não chega no foco preciso daquele objeto ou personagem. Então, é um foco que a gente consegue ver uma certa nitidez, onde a gente está querendo focalizar, mas ela não está precisa, ela ainda não está com todos os seus detalhes. Então, é um erro, no caso, a gente acaba não fazendo o foco da forma mais ideal, mas muitas vezes pode ser algo que seja passável, quando a gente faz a filmagem, e aí a direção gostou muito da atuação, enfim. É algo que a gente escolhe deixar passar ou não, mas é um erro. É quando a gente percebe que não conseguiu alcançar mesmo aquele lugarzinho certinho do foco, e aí a gente vai refazer essas filmagens para fazer um foco mais preciso. E, do André, também, essa outra pergunta, com relação às tags no matchbox, qual a ordem que colamos, pensando da lente para filtros? Eu geralmente faço isso. Não sei se tem uma ordem, mas é, porque a gente coloca primeiro a lente, depois o filtro, então acho que é mais fácil de visualizar dessa maneira. Continuando aqui na claquete, então a gente vai identificar projeto, rolo, cena, take. Aqui, inclusive, esqueci de uma coisa, mas essas claquetes, em inglês principalmente, lidam com a cena, cena e identificação, tanto da cena quanto do plano. E aí eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é cada coisa, mas a cena é um momento onde vai ter uma ação completa e o plano é a forma como a gente vai filmar aquela ação. Então, uma cena pode ter vários planos para aquela ação. Por exemplo, eu falar aqui para vocês o que estou fazendo é uma ação, e a gente tem quatro câmeras mostrando isso. Então, cada câmera está em um enquadramento diferente, está em um ângulo diferente, então eu tenho quatro planos disso que estou fazendo. E aí, como essas claquetes não têm essa identificação do plano, a gente geralmente faz a identificação da cena e também do plano. Então, por exemplo, agora vou lidar só com o número. Vamos supor que hoje é a cena 2 e a gente está ainda no primeiro momento do dia. Então, eu vou colocar que o plano é 1. E aí a gente sempre identifica assim. É a cena 2.01. Quando a gente vai fazer variação de cena ou de plano, a gente faz essa variação com letras. Não é necessariamente uma regra, eu já vi lugares que fazem de formas diferentes, mas é uma opção, a gente faz essa diferenciação. Por exemplo, a gente gravou uma ação dessa forma aqui, mas eu queria tentar agora essa variação com uma outra luz ou com um outro objeto de cena. É só uma variação. Um deles vai ser usado. Aí a gente pode identificar como A ou acrescentar um B. Enfim, aí a gente vai fazendo essas variações a partir das letras, mas entendendo que ainda se trata da cena 2 e do plano 1. E aí aqui embaixo a gente vai ter a data. É importante para a gente identificar isso também na hora de descarregar o material. Hoje é o dia 28, não é? Oi. Beleza. Eu preciso de uma caneta. A gente identifica a data. E esse espaço aqui é para a gente identificar como está sendo essa cena. Então, a gente tem dia e noite, para a gente saber qual é a luz que a gente está tendo. No caso, a gente está de dia. Aí aqui, se a gente está trabalhando com caneta, a gente pode ou circular o dia ou tampar a noite. Porque a gente tenta não mostrar essa informação. A gente está em um ambiente externo ou externo? No caso interno, se é moz ou se é cinque, se vai ser com a ausência de som ou se a gente vai ter um som para ser cincado. No caso, a gente está tendo som. E aqui, a gente ainda consegue colocar a informação de filtro, se for necessário. Então, é basicamente isso. Uma claquete, como a gente preenche. Eu acredito que das coisas mais importantes é realmente a gente ter essas informações aqui da cena, do take que está sendo gravado e dos rolos. Tem muita gente que, em produções maiores, gosta de fazer adesivos para colocar nessa parte da claquete e identificar muitas outras cabeças de equipe daquele projeto. Até para dizer que a claquete não é só para imagem. Tem muita gente que discorda também disso. Mas é bacana também pensar isso, a identificação de toda a equipe, pensar a direção de arte, pensar quem está no som também. Mas, de modo geral, a claquete é, de fato, uma identificação só para o vídeo e para o áudio no momento em que ele vai ser cincado. E aí a forma como a gente faz essa identificação de claquete antes de filmar é chamado... A gente chama de cantar claquete muitas vezes, bater ou cantar claquete. E aí a melhor maneira de fazer isso é entendendo como está sendo o enquadramento da câmera que a gente está utilizando no momento. Então, por exemplo, a câmera do palito está com uma 70-200. Ele está em uma 70-200. Eu já tenho noção de qual é a distância focal que ele está trabalhando agora. Eu sei que ele está bem próximo de mim, por exemplo. e eu sei que o enquadramento deve estar aqui, provavelmente. Se tiver isso mesmo, eu já sei que, se eu fizer assim com a claquete, vai estar pegando quase que no enquadramento todo da câmera. Então, a gente tenta usar um pouco dessa compreensão das lentes, das distâncias focais, para fazer com que a informação da claquete tenda sempre a ocupar boa parte do enquadramento antes de começar a cena, porque aí a gente deixa todas essas informações bem nítidas no momento em que alguém for lidar com esse material. Vai ser a primeira informação que for ver. E a gente também garante algumas questões de padrão, de qualidade na filmagem. Aí algumas coisas que podem acontecer, básico, para a gente poder enquadrar a claquete inteira na câmera. a gente pode acabar estar muito próximo dos atores. E aí, para isso, a gente vai evitar um certo contato. Então, dá para a gente considerar ou não bater na frente do rosto da pessoa, jogar para o lado e ver se é possível a câmera desviar e jogar para o lado também, ou ver se o ator pode não estar naquele momento. Ou, se não for o caso, a gente bate próximo mesmo, mas aí ele não precisa ser forte. Na verdade, ele nunca precisa ser forte. O bater de claquete é uma coisa muito leve. A gente não faz esse movimento para ele bater. A gente pode só soltar ele, que ele já vai fazer um barulho suficientemente alto. A gente tem essa compreensão que a câmera não precisa necessariamente pegar o barulho, porque a visualização do momento que ela bate é o que vai garantir o sync na edição. Então, a gente precisa estar mais preocupada com o áudio e captar esse barulho. E o áudio é uma ferramenta muito potente. Então, ele capta qualquer barulho. Ele capta barulho de barriga. Isso daqui definitivamente é um barulho que ele vai conseguir captar. Então, quando a gente tem essas situações, por exemplo, de estar próximo do ator, a gente faz isso, de soltar um pouquinho mais leve até para pensar que a gente não quer distrair, não quer perder o foco dos atores para poder lidar com a atuação na sequência. E aí, para a gente poder cantar, a gente geralmente fala a cena e o plano. E o número do take a gente fala de forma... Como é que chama isso? Primeira, segunda? É progressiva? Então, a gente cantaria essa claquete falando dois, um, primeira. No caso aqui, é o A3. Então, é dois, um, terceira. E bate. É só isso que a gente precisa fazer para identificar. Na minha faculdade inteira, me ensinaram que eu tinha que falar cena dois, plano um, tomada três. E isso gasta um tempo muito absurdo. Às vezes, você fica até perdido porque você não está vendo mais o que você está lendo. Então, a forma ideal hoje de cantar uma claquete e prática também, que poupa tempo em sete, é isso. No caso, dois, um, B, terceira. E aí você solta a claquete, faz o barulho e, enfim, a direção já está livre para pedir a ação quando quiser. Se for o caso de acontecer qualquer erro tanto na câmera quanto no áudio, de, sei lá, não tinha dado o rec na câmera, por exemplo, ou o áudio teve que ser cortado e voltou, a gente vai bater novamente e a gente vai cantar que é a segunda claquete para ter essa identificação tanto na câmera quanto no áudio. E a edição também não se perder nesse sync, porque aí ele pode acabar sincando de forma errada. Então, a gente tem essa informação de que está sendo batida uma segunda claquete. E, enfim, não vai confundir na hora dessa montagem também. Acho que é isso. Posso falar outras informações depois. Bye-bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri